E além do coronavírus, Bia, vou trazer uma outra informação agora, obrigado por enquanto, tá? Porque além do coronavírus com a epidemia da gripe H3N2, a situação ficou ainda mais preocupante. No Paraná, são quase mil casos confirmados e 12 mortes. Aqui na capital, os locais para fazer a testagem estão lotados e o exame que detecta as duas doenças está em falta. Nesse drive-thru de exames, a equipe de enfermagem não para. Agora, o quadro de funcionários precisou ser dobrado na última semana. Hoje, são 10 enfermeiras coletando amostras e atendendo pacientes. Tudo isso porque a demanda do lado de cá cresceu muito. Quando a pandemia do coronavírus estava mais controlada, a média nessa unidade era de 100 pacientes por dia. Agora, são mais de 600 exames feitos diariamente. E os pacientes não vêm só em busca do exame da Covid-19. Também querem saber sobre a influenza H3N2, a gripe que o Paraná está sob situação de epidemia. E o tipo de exame que era capaz de detectar as duas doenças de uma só vez já está em falta. Os testes mais procurados agora, que seria o combo da influenza com a Covid, o teste rápido está em falta, está em escassez do mercado. Foi uma demanda repentina, os laboratórios estão com dificuldade de suprir toda essa demanda. Com esse cenário, a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica já fez recomendações para que apenas pacientes graves ou de risco sejam testados. E assim, conseguir poupar os materiais para os casos urgentes. O Juvenal fez isso. Ele está há dias com sintomas fortes de gripe, preferiu se isolar sem mesmo fazer o exame. Eu decidi ficar em casa mesmo, não quis ir para a UPA, precisamente porque o sistema está sobrecarregado. E por causa desse aumento na demanda, não deve demorar para que os exames fiquem mais caros. O chamado kit do antígeno já subiu em 100% para os laboratórios. Teve um aumento nos custos, sim. Então, a gente vai tentar segurar, não passar para o paciente. Bom, um teste num laboratório particular custa em torno de R$ 150,00. Hoje, o Ministério da Saúde informou que o Paraná deve receber cerca de 786 mil testes rápidos para diagnosticar o coronavírus.